Adeus Maria Fulor Adeus vou-me embora meu bem, chora não ajuda ninguém, enxugo teu pranto de dor, que a seca mal começou. Adeus vou-me embora meu bem, chora não ajuda ninguém, enxugo teu pranto de dor, que a seca mal começou. Adeus vou-me embora Maria Fulor Meu coração eu voltarei qualquer dia, é só chover no sertão, lá longe as horas da volta, eu conto na minha mão, conto na minha mão, Maria Fulor. Música Adeus Maria Fulor Marmeleiro amarelo Adeus, adeus Maria Fulor Olho da Visturgo Adeus vou-me embora meu bem, chora não ajuda ninguém, enxugo teu pranto de dor, que a seca mal começou. Adeus vou-me embora meu bem, chora não ajuda ninguém, enxugo teu pranto de dor, que a seca mal começou. Música Adeus vou-me embora meu bem, chora não ajuda ninguém, enxugo teu pranto de dor, que a seca mal começou. Adeus vou-me embora Maria Fulor Meu coração eu voltarei qualquer dia, é só chover no sertão, lá longe as horas da volta, eu conto na minha mão, conto na minha mão, Maria Fulor. Música Adeus Maria Fulor Adeus Maria Fulor Adeus Maria Fulor Maria Fulor Maria Fulor Adeus 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 Maria Fulor